W7 Martins lançou, explodiu, bum Que morena gata da Marquinha linda Quando ela dança é sensacional Quando ela bebe ela perde a linha Fez eu perder minha postura de bandido mau Ela é atraente quando tá dançando Eu fico imaginando essa mina sentando Ela é atraente quando tá dançando Eu fico imaginando Vem sentando, vem sentando Vem sentando pro papai Vem sentando, vem sentando Vai mozão, tu tá demais Vem sentando, vem sentando Vem sentando pro papai Vem sentando, vem sentando Vai mozão, tu tá demais Vem sentando, vem sentando Vem sentando pro papai Vem sentando, vem sentando Vai mozão, tu tá demais Que morena gata da Marquinha linda Quando ela dança é sensacional Quando ela bebe ela perde a linha Fez eu perder minha postura de bandido mau Ela é atraente quando tá dançando Eu fico imaginando essa mina sentando Ela é atraente quando tá dançando Eu fico imaginando Vem sentando, vem sentando Vem sentando pro papai Vem sentando, vem sentando Vai mozão, tu tá de mente Vem sentando, vem sentando Vem sentando, vem sentando Vai mozão, tu tá de voz Vem sentando, vem sentando Vem sentando pro papai Vem sentando, vem sentando Vai bozando, tá demais Vai bozando, tá demais